Então, gente, eu vou tentar outro aplicativo. Vamos ver se aqui que tinha avaliação 5, avaliação máxima. Virou. Ok. Ok. Nossa, vocês estão vendo isso aqui? Se você criar a subscrição ou pedir uma campanha para inscritos e tempo de vídeo, pode levar semanas ou meses antes de você recebê-las. Ok. Vamos tentar. Vou fazer login. Login, todos pedem login com a conta do Google. E eles são bem demorados. É, gente. Se tem um jeito de ganhar dinheiro na internet, é só esse. Vamos ver. Criar uma campanha? Não quero assistir. Criar uma campanha. Vou colocar aquele vídeo de novo, que é que ele deu várias. De umas cópias. Aqui. É esse vídeo aqui. Vamos ver se é esse. Ah, tá incorreto aqui. Eu sei. Ok. Agora vai dar. Como não ganhar dinheiro na internet? O que que eu preciso? Meu Deus. 45. O mínimo é 10. É. E... Ok, gente. Então, vamos partir para assistir os vídeos. A campanha não vai rolar ainda. Tá? O VIP tem 10% a menos. 10% de desconto. Aqui deve ser para as subscrições. E toda hora tem que assistir esses patrocínios. É com os patrocínios que eles ganham a maior parte. Acredito eu, né? Não sei ainda. Então, gente. Vamos ver o que que esse aplicativo nos oferece. Tá? Compre moedas. Vamos ver quanto é que custa. Meu Deus. Não compraremos moedas. Ok. Para ser um VIP. Esse aplicativo está me parecendo bom. Não sei aí. Estou em fase de teste. Assista um vídeo de... Mais um anúncio, né? Não, pelo amor de Deus. É para compartilhar com os amigos. Ok. Vamos tentar, então, né? Vamos ver se para a subscrição eu tenho que ir até a página do YouTube. Não, nunca deixem fazer isso, tá? Sempre prefiram assistir vídeos. Tá? É só um conselho. Não queremos. Pode voltar, meu querido. Ai, ai, ai. Mas nem é tal, Juvenal. Vou ter que fechar e voltar. Então, vamos ver quais são as outras opções que nós temos. Nós temos opções curtir. Curtir. Não vai dar. Prefiram sempre aplicativos, tá? Que vocês consigam assistir no próprio aplicativo. Vamos tentar de novo. Assistir o vídeo. Se for pelo YouTube, eu não vou assistir. Tá? E não é um aplicativo bom. Então, olha só, gente. Aqui eu consigo e tenho também a opção de colocar no automático. Então, vamos ver aqui. Ok? Os vídeos, a maioria, são árabes. É incrível. Tá? Então, tá, gente. Eu vou lá, vou assistir e depois eu conto para vocês qual foi a situação. Até mais. Olha, só por curiosidade. Como tem gente dizendo que pode ganhar, tá? Gente, meu Deus do céu. Olha, eu tentei de tudo. Eu vou postar mais vídeos mostrando o que eu consegui, tá? Dia e noite. Só tentando fazer pesquisa e tentando ganhar dinheiro assim. Tá? Isso não existe. Agora são seis e três, tá? Eu assisti um minuto de vídeo. Olha só, pessoal. Esse aplicativo não é bom, ó. Assiste, consegui 390 moedas. Assisti alguns videozinhos e já não tem mais vídeos para assistir por aqui, tá? Depois só entra no YouTube. E as opções. Ah, meu Deus, de novo. Ele tem muitos anúncios, tá? Esse eu acho que não vai. Deixa eu passar esse anúncio. Aqui, ó. Vamos ver as campanhas, tá? Para conseguir inscritos e curtidas. Eu tenho que colocar um vídeo. Aqui, ó. inscritos e curtidas. Jesus amado. 10 inscritos. 285 por cada um. E quanto é que eu tenho ali? 390. Sem chance. Vamos ver as outras campanhas. Vamos ver as outras campanhas. Ok. Para conseguir visualizações do vídeo. Vou colocar de novo. Ok. 45. Consigo 10 visualizações. 45 segundos. Vamos ver os 450, tá? Vai. Vamos ver o último, que é para conseguir curtidas. Curtidas. O... O... Eu não vi nada que dissesse que era necessário no YouTube. Vamos ver aqui para conseguir curtidas. Aqui. Nossa. É que o pessoal vai curtir e assistir, né? Eles têm o adentro. Então, esse aqui, gente, não sei se vale a pena. Tá? Vamos ver se tem mais alguma campanha para assistir. Vamos ver aqui. Para assistir dentro. Ah, Jesus amado. Atualizar. Não tem, tá? Olha só a quantidade de anúncios. Esse aqui não está valendo a pena por causa dos anúncios. Tá? Então, esse aqui, gente, vou deixar o link na descrição. Para vocês não baixarem, tá? Eu não vou mais usar esse aqui. Eu estava olhando aqui, né? Pode ser esse motivo. Pode ser que seja um aplicativo bom. Mas, ele é um aplicativo de antecipado. Onde é que eu vi aqui? Versão gratuita, acesso antecipado. E é esse daqui. Eu ainda não vou tirar ele. Porque pode ser, né? Só que contém muitos anúncios. Cada anúncio é uns 30 segundos. Então, eu não estou sabendo se vale a pena. Mas, se vocês quiserem tentar instalar. Tá? E ver se vale a pena também, né? Ele é um aplicativo novo. Eu vou pedir para vocês. Ele tem 102 avaliações. E mais de 100 downloads. É pouco. Tá? Eu vou deixar um link na descrição, galera. Que não é fácil ganhar dinheiro pela internet. Não pensem que é molezinho ali. Ah, vou receber 500 e-mails para ler por dia. Isso não existe, gente.